Olá meninos, bom dia uma vez mais. Bem-vindos ao Cantar em Casa. É isso mesmo que eu quero que façam comigo, que cantem. E hoje trago-vos uma canção que retrata uma coisa que eu adoro fazer, que é rimar. A canção chama-se Gosto de Rimar e eu vou precisar da vossa ajuda. Quando vocês ouvirem a palavra chulé, vocês vão ter que fazer aí em casa este som. Quando ouvirem a palavra chorão, vão ter que chorar. Quando ouvirem a palavra cantar, vão fazer de conta que têm um microfone na mão e podem fazer largas à vossa voz. E quando ouvirem a palavra banana, vão descascar a banana e dizer nham-nham-mi. E quando ouvirem a palavra pastel, vão dizer ai que delícia. Vamos lá? Gosto de Rimar. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Palavras que rimam terminam no mesmo som. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Palavras que rimam terminam no mesmo som. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Palavras que rimam terminam no mesmo som. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Palavras que rimam terminam no mesmo som. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Palavras que rimam terminam no mesmo som. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Palavras que rimam terminam no mesmo som. Sonhar rima com falar. Falar rima com sentar. Sentar rima com espreguiçar. Espreguiçar rima com cantar. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Palavras que rimam terminam no mesmo som. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. 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 Palavras que rimam terminam no mesmo som. Pincel rima com anel. Pincel rima com anel. Anel rima com papel. Anel rima com papel. Papel rima com manel. Manel rima com pastel. Ai, que delícia. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Palavras que rimam terminam no mesmo som. Gosto de Rimar, isto é mesmo bom. Palavras que rimam terminam no mesmo som. Espero que tenham gostado. Agora, vou ficar à espera que vocês aí em casa mostrem o que sabem. Podem mandar um vídeo ou um desenho feito a partir desta canção para o e-mail aprenderemcasa.acores.gmail.com Ou então podem pedir aos vossos pais que através do Facebook com a hashtag Aprender em Casa ou a hashtag Cantar em Casa e nós vamos ficar a conhecer os vossos trabalhos. Por mim, já sabem, amanhã estarei cá de novo. Beijinhos e até amanhã.